Diminuir tamanho de código, aumentar a funcionalidade e eficiência e ainda conectar sensores? Rapaz, fiquem nesse vídeo que você vai aprender muita coisa. As bibliotecas nada mais são do que trechos de códigos que servem para deixar o seu algoritmo mais eficiente. Então, quando você quer reaproveitar pedaços de códigos em outros projetos, ou até mesmo utilizar códigos de outras pessoas, você pode utilizar as bibliotecas para isso. Isso é tão importante porque evita retrabalho na hora do desenvolvimento. Então, você não precisa ficar criando todas as vezes aquele mesmo código que você usa em todos os seus projetos. Você pode criar uma biblioteca e essa biblioteca contém todo aquele código que você reutiliza. Aí basta você importar essa biblioteca para dentro do seu projeto e está tudo feito. É muita coisa para uma aula só, né? Fala a verdade. Vale a pena o seu joinha. Clica aqui no gostinho aí. Vamos para o vídeo. Então, nessa aula eu vou te ensinar como você pode construir bibliotecas para o Arduino e para a ESP32. Essa aula também serve para você construir bibliotecas para o STM, serve também para você construir para o ESP8266 e para todas as interfaces que trabalhem ali com a ideia do Arduino. Você consegue usar essa aula aqui para todos. Então, nessa aula aqui, eu vou usar como exemplo básico a construção de uma biblioteca para a gente executar o exemplo do Blink, sabe? Aquele códigozinho que fica piscando e acendendo o LED. Então, vamos construir ele como exemplo base. Mas você não precisa se apegar a isso, tá? Nessa aula aqui, o ideal é você pegar a essência dela, você entender como que funciona para você construir as suas próprias bibliotecas, para você usar nos seus próprios códigos. Com o conhecimento que eu vou te dar aqui, você vai poder usar em qualquer lugar, com qualquer código. Primeiramente, a biblioteca, ela precisa de três coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com a estrutura dela, com a estrutura da pasta, eu já vou mostrar para você. O objetivo da biblioteca e quais são as funções que essa biblioteca vai conter. Aqui eu criei um diagrama para mostrar para você como que é a estrutura de uma biblioteca. Dentro da biblioteca, você vai ter basicamente quatro coisas, mas três coisas elas são principais. A primeira delas é a pasta src. A pasta src, ela vai conter todo o conteúdo da biblioteca, ou seja, vai conter os cabeçalhos, vai conter os códigos, as funções, vai estar tudo aqui dentro da pasta src. E dentro dessa pasta, nós precisamos de dois arquivos. Primeiro, o arquivo .h, onde nós vamos colocar os cabeçalhos da biblioteca, ou seja, declarações de funções, a declaração da classe. E também o arquivo .cpp, que nesse arquivo .cpp é onde realmente vão estar as funções da biblioteca. Além disso, tem a pasta de exemplos, nessa pasta aqui vão estar os exemplos da biblioteca, de como que se utiliza. E precisamos também desse library .propites aqui. Ele contém os arquivos de informação da biblioteca. Nome, autor, versão, arquitetura, para qual placa que essa biblioteca foi feita. Então vai conter tudo aqui dentro desse arquivinho aqui. Além disso, pode-se conter mais um outro arquivo aqui dentro, que é o keywords. Keywords. Aqui dentro desse arquivo keywords, é ele quem dá a aparência visual para a biblioteca. Então quando você declara uma função, declara alguma classe dessa biblioteca, ele muda a cor ali dentro da ideia do Arduino. Então ele fica laranja, às vezes fica azul. Então é dentro desse arquivo keywords aqui que você coloca essas colorações. Esse arquivo aqui não é obrigatório. Então, como não é obrigatório, eu vou abordar em outra aula, mais para frente, numa personalização das bibliotecas. Então, o que nós precisamos nos preocupar nesse exato momento é a pasta SRC com os arquivos de cabeçalho e código, a pasta de exemplos e o arquivo de propriedades da biblioteca. E tudo isso daqui tem que estar dentro de uma outra pasta com o nome da biblioteca. E esse nome dessa biblioteca tem que ser exatamente igual ao nome do .h e ao nome do .cpp. Então eu vou colocar bem grande aqui, que o nome da pasta tem que ser igual ao nome do arquivo .h e do .cpp. Isso aqui é obrigatório, porque senão o Arduino pode não reconhecer a sua biblioteca lá dentro. E o mesmo vale também para outras IDEs como a plataforma I.O. Então você precisa colocar o mesmo nome da pasta no arquivo .h e no arquivo .cpp. O segundo ponto que nós temos que discutir é qual que é o objetivo da biblioteca. É fazer um cálculo? É facilitar uma integração com algum sensor? É para você compartilhar algum código? Então depois de você definir esse objetivo, você vai escolher quais são as funções que vão estar dentro dessa biblioteca. Essas funções, elas terão algum retorno? Ou elas terão algum parâmetro? Você vai ter que passar algum valor para dentro da biblioteca? Ou você vai esperar retornar um valor? Isso você vai ter que decidir antes de começar a criar a sua biblioteca. Então essa aula aqui, ela envolve bastante programação, tá? Então nós vamos trabalhar com as classes do C++, nós vamos criar as bibliotecas, vamos criar as funções. É necessário que você tenha pelo menos o conhecimento básico em C++, conhecimento básico em Arduino e ASP32. Como eu disse antes, o nome da pasta deve ter o mesmo nome do arquivo .cpp e do .h. Dentro do arquivo .cpp, isso aqui nós vamos ver mais para frente, deve ser importado o arquivo .h. Nós podemos também criar um zip, um arquivo compactado dessa biblioteca para você compartilhar. E você pode também usar sua imaginação e criatividade para criar suas próprias bibliotecas depois dessa aula. Então eu vou abrir aqui a ideia do Arduino para a gente já dar início aqui à nossa biblioteca. Primeiro de tudo, como eu falei, você precisa saber quais funções você quer criar dentro dessa biblioteca. Nessa aula aqui nós vamos usar o Arduino Blink. Então basta você abrir aqui na aba Exemplos, Basic e carregar o arquivo .blink aqui. Não vou salvar isso daqui, beleza? Vou pegar esse arquivo .blink, vou apagar todos esses comentários aqui para não ficar poluída a imagem. Beleza. Perfeito. Aí aqui eu preciso fazer algumas modificações para ficar mais visual. Eu instalei um LED fisicamente aqui na protoboard para a gente ver. E para facilitar mais ainda, eu liguei ele na porta 13, que é o LED embutido que tem no Arduino. Então quando eu fizer o acionamento desse LED embutido, automaticamente eu vou acionar também o LED que está ali na protoboard. Esse LED aqui ele está ligado na porta 13, tá? Então é só você fazer a interligação aqui na porta 13 se você for executar esse exemplo que eu estou te dando. E aqui dentro do Void Loop é feito então o Digital Write para acender o LED. Ele espera mil milissegundos. Desliga o LED e espera mil milissegundos. Então ele liga o LED, aguarda um segundo. Desliga o LED, aguarda mais um segundo. Eu vou aumentar um pouco esse tempo aqui, deixar o tempo um pouquinho maior. Beleza. Então nós já conseguimos encontrar o intuito da biblioteca. Então a nossa biblioteca vai executar o exemplo do Blink. E para isso agora, nós precisamos transformar o Blink em uma função. Então eu vou criar uma função aqui, uma função Void. Void. Acende LED, por exemplo. E essa função aqui vai conter todo o código do Blink. Então eu vou copiar tudo que está dentro do Void Loop aqui e colar dentro da minha função. Perfeito. Agora, aqui dentro do Void Loop, ao invés de colocar todos esses códigos aqui, é só eu chamar a minha função. Então eu chamo a minha função acende underline LED. E agora você pode ver que a execução continua sendo exatamente a mesma coisa. Então se eu compilar esse código aqui e fizer o envio para o Arduino, você vai ver que ele vai acender e apagar o LED aqui conforme a gente programou. Beleza, o código carregado. Você pode ver que ele já está fazendo o acionamento do LED, deixando 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Então nós já temos a função aqui que nós queremos transformar em biblioteca. Toda essa introdução que eu te dei foi para te explicar exatamente que você precisa de uma função para criar uma biblioteca. Senão não faz sentido você querer criar uma biblioteca se você não tiver uma função. A biblioteca que nós vamos criar vai conter essa função acende LED aqui, que vai executar o Blink dentro do nosso código. Então primeiro de tudo, nós precisamos criar a estrutura da biblioteca. Eu vou abrir a pasta do Arduino aqui e aqui dentro da pasta Libraries, já tem um monte de biblioteca aqui dentro, eu vou criar uma pasta chamada Pisca LED. Legal. E aqui dentro dessa pasta Pisca LED, nós temos que criar aquela estrutura que eu te mostrei lá no começo da aula. Nós precisamos de uma pasta chamada SRC. E aqui dentro dessa pasta é onde nós vamos colocar os dois arquivos principais. Precisamos também de uma pasta chamada Exemplos. E precisamos também de um arquivo chamado Library.Properties. Então vamos criar um novo arquivo de texto aqui. Library.Properties. Beleza. Então temos aqui a nossa pasta Exemplo, nossa pasta SRC e as propriedades da biblioteca. Aqui dentro da pasta SRC, eu preciso criar dois arquivos com o mesmo nome da pasta, da pasta Pisca LED, um ponto CPP e outro ponto H. Então eu vou criar aqui dois arquivos com o mesmo nome da pasta Pisca LED, um ponto CPP e também Pisca LED, um ponto CPP. Beleza, eu já tenho meus dois arquivos aqui. Primeiro de tudo nós precisamos então codificar aqui o arquivo Pisca LED ponto H. Se eu abrir esse arquivo aqui, você vai ver que eu tenho o editor VS Code aqui no meu computador, que é o que eu uso para fazer as edições aqui dos meus arquivos. Eu recomendo muito que você utilize ele, mas se você não quiser baixar, se você não quiser instalar, você pode usar também o bloco de notas, por exemplo. Ou algum outro editor do seu gosto, mas eu gosto de usar aqui o VS Code porque ele facilita muito o trabalho. Aqui dentro então, nós temos um template quase que padrão para criar aqui dentro desse arquivo. Primeiro de tudo, nós precisamos colocar a linha if em def e o nome da biblioteca aqui. Então, vou colocar aqui, Pisca LED, underline H. Aqui na linha de baixo nós temos que definir a biblioteca. Hashtag define, underline Pisca LED ponto H, underline H aliás. E por último aqui, hashtag end if. Beleza. Esse aqui é um template padrão que você vai ter nas suas bibliotecas e qual é o intuito dele? Ele verifica se você já declarou a sua biblioteca dentro de algum código para ela não ser redeclarada novamente. Ou seja, para ela não ficar duplicada dentro dos seus códigos. É basicamente isso que essa linha faz. Então, se a sua biblioteca não foi definida ainda, ele define a sua biblioteca ali dentro do teu código. E esse end if aqui, ele só finaliza então o que vai conter dentro da biblioteca. Então, aqui dentro, primeiro de tudo, a gente precisa incluir a biblioteca do Arduino. Então, eu vou incluir aqui Arduino ponto H. Por que incluir a biblioteca do Arduino? É aqui dentro que contém as funções PinMode, DigitalWrite, AnalogWrite. Então, nós precisamos dessa função aqui para fazer nosso LED acender. Lembra lá que o DigitalWrite ele acende o LED. O DigitalWriteLow ele apaga o LED. Então, nós precisamos dessas funções nativas do Arduino. É por isso que eu vou incluir aqui o arquivo ponto H. Beleza. Já declaramos aqui a verificação da biblioteca. Declaramos também a inclusão da biblioteca ponto H do Arduino. E agora está na hora da gente criar a nossa classe. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada PISCALED. PISCA, opa. PISCALED. E dentro dessa classe aqui, nós precisamos de duas coisas principais também. Uma delas é a aba private. E a outra delas é a aba public. Na aba private, vão estar aqui as variáveis e as funções que são utilizadas só dentro dessa biblioteca. Basicamente isso que essa aba private faz. Enquanto na aba public, são as funções que serão acessadas lá pelo nosso código. Eu não vou preencher nada aqui dentro da aba private. Eu vou preencher só dentro da public. Porque como nós vamos chamar a nossa função lá do nosso exemplo do Blink, então eu vou precisar que essa função esteja pública. Então, aqui dentro, primeiro de tudo, nós precisamos criar o inicializador da biblioteca. O construtor. O que vai ser feito logo quando eu declarar a minha biblioteca. Então, eu vou criar aqui o construtor, PISCALED. E aqui dentro, eu preciso de dois parâmetros para mim executar o Blink. Primeiro, eu preciso do pino, que eu quero fazer esse acionamento. Segundo, eu preciso do tempo, no intervalo, que o LED vai piscar. Você vai demorar uns segundos, ele vai demorar cinco segundos. Então, eu preciso desses dois parâmetros aqui. Beleza. Então, o meu construtor, ele já está definido aqui dentro. Certo. E, além disso, dentro aqui da parte public, eu preciso declarar a função que eu quero chamar. Então, eu vou ter minha função aqui chamada ACENDLED, por exemplo. PISCALED. Melhor ainda. Não, ACENDLED. ACEND, UNDERLINELED. Beleza. E essa função, ela é uma void, né? Porque ela não retorna nada lá para o código. Certo. Então, o nosso arquivo .h, ele está completo. Agora, eu vou abrir aqui o arquivo .cpp para a gente codificar ele. O que vai dentro aqui do arquivo .cpp? Primeiro de tudo, não sei se você lembra, mas aqui no documento que eu criei, eu vou deixar esse documento em anexo aqui para você baixar. Nós precisamos importar o nosso arquivo .h dentro do nosso arquivo .cpp. Então, como nós já construímos o nosso arquivo .h, é só a gente importar ele aqui utilizando o INCLUDE, INCLUDE, PISCALED, .h. Beleza. Importamos aqui o arquivo .piscaled, então. Segundo, nós precisamos criar o nosso construtor. Então, logo quando a biblioteca for chamada, ele vai executar alguma coisa. Então, a gente declarou aqui o cabeçalho dele, dizendo que ele existe, mas nós precisamos criar aqui dentro do .cpp também. Então, eu vou colocar aqui .piscaled, dois pontos, dois pontos, piscaLED. E esse piscaLED aqui, ele tem o pino e tem o time também, que é o tempo que vai demorar o meu LED piscando lá. O que eu preciso fazer aqui dentro? Eu preciso configurar as minhas saídas digitais e meu pino, né? Então, logo quando eu declaro minha biblioteca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar o meu pino. Então, dá aqui PIN MODE e aqui eu vou passar o pino e esse pino tem que ser saída, né? Se a gente voltar lá no exemplo aqui do Blink, você vai ver aqui que ele declara o pino de saída aqui como uma output e logo depois aqui ele dá o digital write high e o digital write low. Então, primeiro de tudo, a gente precisa declarar aqui o PIN MODE como uma saída. Então, eu vou pegar esse pino aqui que vai vir da minha biblioteca e configurar ele como uma output. Beleza, meu pino está configurado como uma output. Perfeito. Então, aqui dentro do nosso construtor, nós já fizemos aqui a configuração do nosso pino. Então, porém, esse pino aqui, nós precisamos dizer que tipo de variável que é ele. Como ele é um pino do Arduino, a gente pode declarar, por exemplo, como um inteiro, um pino int. E aqui o time, como ele é uma questão de contagem de tempo, eu sempre gosto de utilizar a variável long, porque ela consegue armazenar um número bem grande. Então, vamos usar aqui long para o time. Além disso, nós precisamos mudar também aqui no cabeçalho. Então, vai ser um int pino e um long time. Para você entender bem, o cabeçalho, ele representa tudo o que vai conter aqui dentro do CPP. Então, por exemplo, quando eu disse aqui que o meu construtor pisca-led teria uma variável pino e uma variável time, quando eu via codificar aqui dentro do ponto CPP, tem que existir um construtor chamado pisca-led, contendo a variável pino e contendo a variável time. Então, como eu escrevi aqui no cabeçalho que nós vamos ter uma função chamada ascende-led, essa função ascende-led tem que estar presente aqui dentro do CPP também. Então, eu vou colocar aqui que essa função é uma void. ascende-led, aí pisca-led e o nome da minha função aqui, ascende-led. Lembre-se, tudo que você está escrevendo aqui tem que ser exatamente igual ao que está aqui no ponto H. Você não pode ter divergência de letra. Então, por isso que é bom você copiar e colar aqui realmente o que você escreveu aqui para o que está aqui dentro do CPP para não ter problema. E essa função ascende-led, ela vai fazer o nosso blink. Então, eu vou lá, apagar essa linhazinha aqui, abrir os colchetes da minha função e vou lá no meu código e copiar aqui a função ascende-led inteira. Vou até recortar ela aqui e aqui eu posso apagar o que não é necessário. Perfeito. Então, aqui agora eu já tenho o meu construtor, já defino aqui o meu pino como saída e eu também faço o blink aqui. Então, porém, aqui nós precisamos passar o pino e nós precisamos passar também o delay aqui que vai ser o tempo. Mas, o pino e o time, eles estão como variáveis locais, aqui eles estão como parâmetros do construtor. Então, aqui dentro da função ascende-led eu não vou conseguir acessar diretamente o pino e o time. Por isso que eu vou criar outras duas variáveis aqui. Vou criar uma variável int, underline, pino e uma variável long, underline, time só para servir de variáveis auxiliares para mim. Essas duas variáveis, elas são globais, então eu vou colocar aqui globais, eu posso acessá-la de qualquer lugar do meu arquivo cpp, mas essas duas variáveis pino e time que estão aqui dentro do pisca-led, eles só podem ser acessados aqui dentro. Então, o pino e o time só podem ser acessados de dentro dessa função. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que passar o conteúdo do pino e o conteúdo do time para essas outras variáveis globais que eu criei aqui em cima. Então, eu vou chamar ela aqui, underline, pino e vou passar o valor do pino que está chegando por parâmetro. E vou passar aqui o underline, time também, com o valor do time que está chegando aqui para mim. Beleza. Agora, o pino e o time, eu já tenho o conteúdo deles. É só eu usar esse pino e esse time aqui. Certo? Então, quando eu criar o meu construtor lá dentro do meu código, eu vou passar o parâmetro do pino e vou passar o parâmetro do tempo. Esses parâmetros, quando chegar aqui dentro da biblioteca, eles vão ser atribuídos para essas duas variáveis globais, o underline pino e o underline time. E eu vou usar essas duas variáveis globais para executar a minha função aqui. Então, aqui dentro eu vou passar o pino, underline pino e aqui dentro do delay eu vou passar o underline time. Beleza. Então, underline pino, underline time. Então, aparentemente está tudo certo aqui na nossa biblioteca. É só organizar aqui. Beleza. E agora, como nós já criamos aqui a nossa pastinha dentro da pasta libraries do Arduino, ele já reconhece essa pasta aqui como a nossa biblioteca. Então, vamos lá no nosso código agora. Eu vou apagar todas essas linhas aqui. Apagar aqui o pin mode. Apagar a pasta o acende LED. E aqui eu vou incluir a nossa biblioteca. Então, a hashtag include e o nome dela aqui que é piscaLED.h. É isso mesmo, piscaLED.h, exatamente. E vou verificar esse código, porque se existir algum erro aqui dentro da minha biblioteca, ele vai acusar aqui para mim. Então, eu vou executar aqui. Ele deu um erro aqui. Vamos verificar o que é que aconteceu. Faltou um ponto e vírgula depois da definição da classe. Vou voltar aqui. Depois da definição da classe. Aqui, provavelmente. Vamos compilar novamente. Vamos verificar. Ah, também digitar um pin mode. Pin mode. Legal. Compilou certinho. Tinha dois errinhos ali. Isso quer dizer que não existe mais nenhum erro dentro da biblioteca. Então, a partir daqui, a gente já pode declarar o construtor. Então, eu vou declarar aqui em cima. PiscaLED. PiscaLED.h, e vou dar um nome para esse construtor PiscaLED aqui dentro do meu código. Eu vou chamar ele aqui de P. Não tem importância nenhuma, você pode dar o nome que você quiser. E beleza. O que representa esse P aqui agora? Essa linha aqui, essa linha 3, ela representa o construtor. E lembra que aqui no construtor do nosso código, nós criamos um algoritmo para ele ser executado. Então, eu preciso do pino, preciso também do tempo, e ele vai declarar aqui o pin mode aqui dentro. Então, aqui, nesse construtor P que eu criei aqui, eu preciso passar o número do pino. Vou colocar aqui pino 13. E eu preciso passar também o tempo que eu quero que o LED fique piscando. Ou seja, o tempo que eu quero que... a frequência que eu quero que o LED pisque. Então, eu vou colocar aqui mil milissegundos, equivalente a um segundo, para a gente ver essa diferença. Então, nesse momento aqui, o p, ele puxou todas as informações que tem aqui dentro da minha pisca LED, da minha biblioteca pisca LED, e ele passa a conter tudo isso. Então, se eu vim aqui agora no Void Loop e colocar p, ponto, a minha função aqui, acendeLED, p, ponto, acende, underline, LED, e mandar esse código aqui para o Arduino, você vai ver que ele já vai executar o nosso código, ele já vai executar a função acendeLED, piscando aqui uma vez por segundo. Então, ele vai acender, ficar um segundo ligado, desligar, ficar um segundo desligado, e assim por diante. Você já pode ver na imagem aí que já está funcionando corretamente. Será que está funcionando mesmo? Vamos mudar aqui para ver. Vamos colocar 100 milissegundos, ele vai piscar bem mais rápido agora, e vamos enviar lá para o Arduino. Legal, está piscando ali freneticamente o orguletezinho. Então, nós criamos o nosso arquivo, criamos a nossa configuração de pasta, criamos a nossa função para execução, mas, Matheus, eu quero criar um negócio maior que isso, eu quero criar, sei lá, alguma função que execute alguma outra coisa. Legal? Como é que você faz para continuar daqui para frente? Você vai vir aqui no seu cabeçalho da biblioteca, Então, você quer criar uma outra função aí, sei lá, que acenda o LED gradativamente com o for. Então, você cria aqui uma função, chama ela, fade, por exemplo, você declara o nome dela aqui dentro, e você volta aqui no seu CPP, cria a função aqui, void, piscar LED, coloca o nome dela aqui, fade, e aqui dentro, você vai colocar o código que você quer que essa função seja executada. Salva os arquivos, volta lá no seu código, você já vai conseguir acessar ali a sua função p.fade. Para cada nova função que você for criar, você vai precisar vir aqui no piscaled.h, ou no nome da sua função aí, declarar ela aqui em cima, nesse arquivo de cabeçalho, aí você vai lá no arquivo CPP, e cria a função aqui, sempre lembrando de atribuir a classe para essa função. Aqui dentro você pode declarar variáveis globais, você pode declarar variáveis locais, assim como você programa dentro da ideia da ordemunça. Você pode declarar algumas variáveis privadas, você pode vir aqui e declarar. Esses ints que eu coloquei aqui em cima, o intino e o long time, você poderia declarar aqui, por exemplo, não faria diferença, porque essas variáveis só são acessadas de dentro da biblioteca. Então você pode colocar aqui também. E vai da sua criatividade aí agora, explorar mais essas bibliotecas, pegar os códigos que você já tem dentro do Arduino, da ESP32, da ESP8266, do STM32, e converter aí para bibliotecas para você treinar. A verdade é que eu te dei aqui as ferramentas, e sem treino, se você não treinar, você não vai conseguir executar. Então você precisa treinar o que eu te passei aqui, e fica como spoiler, que a próxima aula, na aula 2 sobre bibliotecas, eu vou te ensinar como que você pode trabalhar com as keywords, para você colocar coloração, dar uma aparência visual na sua biblioteca, e também como o payload lá no GitHub, para você tornar ela pública, e o payload para a nuvem, para você salvar os seus arquivos ali. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo na link da descrição, o códigozinho com as properties para você colocar aí dentro da sua biblioteca. É um código bem simplesinho, eu vou deixar disponível para você baixar aqui embaixo, junto com a explicação de como que você configura ele. Valeu e até a próxima aula.